Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like é o seguinte, vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho antes de eu e o Trevinho comprar uma mega evolução desse vendedor aqui na praia de mega evolução, beleza? Eu quero ver se isso acerta qual mega evolução eu vou comprar. É exatamente isso, galera. Então comenta aqui embaixo qual mega evolução eu vou comprar e qual mega evolução o Trevinho vai comprar, beleza? Então vamos lá, Trevinho. 1, 3, 2, 1 e eu vou comprar no Blastoise. Pera, eu comprei também do Blastoise. Sério? Sério? Ah, não. Galera, deixa o like aí do vídeo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica com o vídeo que tá bem da hora. Trevinho, você tá de certeza de onde você tá indo? Esqueceu teu protetor celular, Alfinho? Ah, pera, você tá me levando realmente na praia de mega evolução? É, trouxe a toalha, trouxe tudo. Pera, tá chegando. Pera, a praia de mega evolução realmente existe? Lógico que existe, eu achava que eu tava falando furada pra você. Eu achei que você tava me zoando, Trevinho. Lógico que não. Pera, eu tiro de tar. As masterballs, você trouxe? Você não trouxe o seu masterball? Eu tenho dinheiro aqui. Ah, você que vai comprar com dinheiro ali? Pera, será que é aquele carinha que vende? Deixa eu falar. Ah, não, pera, quem é você? Verdade e a feirinha. Ah, eu sou o vendedor de mega evolução. Trevinho. Eu acho que é o Steve Maneiro. É o Steve Maneiro. Você é o Steve Maneiro? Sou o Steve Maneiraço, na verdade. E o que você vende? Deixa eu ver o que ele vende. Caraca, Trevinho. Ele vende pedra de mega evolução do Charizard, dos dois Mewtios, do Gengar. Caraca. Onfinho, olha os baús. Ele tá vendendo isso também? Eita, mas... Pera, será que o preço é muito caro dessas coisas? Vê se tu consegue achar alguma etiqueta aí. Quanto é o preço dessas masterball e ultraball? Vocês têm que ter muito diamante. Trevinho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que? Ainda bem que eu trouxe os diamantes do Arceus. Você trou... Ai, desculpa. Trevinho, trouxe. Você trouxe mesmo? Tô, tô, vou te dar um pack, tô. Deixa eu ver, vai. Ah não, sumiu os diamantes do Arceus. Sabe que ele trollou você? Eu joguei pra fora, sumiu, tô. Vou colocar no baú aqui, Trevinho. Aí! É o meu, Ian? Ah não, sumiu o outro, Trevinho. Sumiu, não. Sumiu tudo. Eu tenho o pack, tá? Deixa eu comprar, então. Vou comprar... Ah não, voltou aqui, ó. Voltou. Tá, você vai comprar o que, então? Ó, tô comprando aqui... Ah, já sei porque eu não tô conseguindo comprar. Por quê? Vai, Trevinho. Acho que agora a gente consegue comprar. Vai. Tá, eu vou comprar o dele aqui. Beleza, eu vou pegar do Charizard, beleza. Tô comprando, tô comprando. Vou pegar do Mewtwo Epson porque eu não tô nem aí do Gengar, Trevinho. Comprei tudo! Pera, você comprou todas. Todas. E agora eu vou comprar Master Ball ou Ultra Ball, Trevinho? Master Ball ou Ultra Ball? Olha, Alfinho, eu acho que a gente... Já que a gente tem um monte de diamante... Você quer gastar com Master Ball. Quanto é um pack de Master Ball? Um pack de Master Ball e um pack de diamante! Ah não, tá bom, toma. Um pack de diamante inteiro? É, vai, coloca o celular, Trevinho, e isso pega o seu pack. Ah não. Tá, então agora, Trevinho, sabe o que eu descobri? Sabe o que eu sei que tem aqui nessa praia? Nessa praia tem um meio que guardião da praia de Mega Evolução. Pera, eu achei que era uma lenda isso aí. Não, ele é muito poderoso, Trevinho! Me falaram que ele tem os melhores Pokémon do mundo. Tá, então a gente tem que usar com sabedoria a nossa Master Ball. Ah, meu Deus. O quê? Olha pra lá. Olha ele, Trevinho, tem um bufalante. Ah não, você tava vendo o bufalante. Eu tô vendo o bufalante. Ah não, você tava vendo o bufalante. Vai lá tentar capturar ele, então. Não, não, eu vou capturar o Mewtwo, Trevinho. Ah não. Vai tentar capturar o Mewtwo, vai lá. Ah não, você não tá ligado, Trevinho. O quê? Os Pokémons... O quê? São levels muito baixos na praia de Mega Evolução. Que nível, não são? 5, 7, não! 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 E sabe o que é o pior? O quê? Só pode usar Pokémons nessa praia que você pegou na praia de Mega Evolução. É, então, não! Tipo, não vai adiantar de nada eu ter o meu Diago a nível 100. Pera, você trouxe o Diago a nível 100? Foi sem querer! Level 7, level 10, level 6, não! Tá, tem que achar os níveis... Tá, eu vou pegar o nível 10, eu acho. Peguei o nível 10. Ah não! Ó, tô tentando achar aqui, tá. Ah não! Tu pegou, achou o nível alto? Não, o máximo que eu achei foi nível 10, Trevinho. Mas será que não dá pra gente pegar nível 10? Mano, eu acho que o... O Guardião vai ser muito mais forte do que isso, Trevinho. Será? Deixa eu dar uma... Não! Eu espiei o Guardião. Corre. Pera, tu acha que ele vai ser, tipo, muito mais forte que nível 10? Ah, Trevinho, eu já sei o que a gente pode fazer. O quê? Eu sei que você guarda dentro do seu bolso, é, Harkand. Você tem muita sorte, sabe por quê? Por quê? Porque eu tinha gastado a Harkand, mas... Eu tenho esmeralda, e o cara, ele disse que troca comigo o Harkand por esmeralda. Pera, sério? Cadê? Eu já comprei. Você comprou todas as Harkand? Todas. Me dá... Ah, ele gostou, ele gastou tudo. Pera, você comprou todas as Harkand? Olha. Obrigado, Trevinho! Pera, pera. Tinha quantos packs ali de Harkand? Ah, ele comprou todo o estoque meu, de todo esse mês. Me fala que não era o diamante do Arceus. Era esmeralda do Arceus. Ah, não. Ah, eu fiz depois que eu fiz meu Arceus, né? Tá, então agora a gente tá livre pra pegar qualquer Pokémon, ouvir. É, agora a gente pode usar, tá? Eu vou pegar um Gengar também. Tinha o meu level mais alto, o level 10, é meu. Cadê os outros? Ah, nível 9. E agora, sabe o que eu vou pegar, Trevinho? Eu sei que aqui no começo da Praia de Mega Evolução tem Mewtwo e Charizard. Eu vou pegar eles, né? O Mewtwo já peguei nível 10. Já é. Vou pegar um level 9. Ah, não. Sai fora, Mewtwo. Sai fora. Por que tem um Tireitar perdidaço aqui? Vamos ver. Charizard. Quero um Charizard também. Pega um mini Charizard, ô louco. Nível 6. Ah, não. Nível 7. Com certeza que ele lá longeão não é nível 10, né? Ah, não. Para de me desafiar. Ele é nível 5. 5? É. Ah, não. Tinha o 8 do meu lado. Não. Então tá, Trevinho. Já capturei meus Pokémon. Já capturou todos? Eu vou usar esses 4. Agora é a hora de usar a Harkand, Trevinho. Vamos usar a Harkand. Tem que ser muito rápido, entendeu? Até que level você quer ir com os Harkand? Vamos até, sei lá, uns... Até quanto, você acha? Olha, quantos... Não, quantos você quiser. Quanto você quiser? É, mas a gente vai ficar 3 dias aqui, Trevinho. Com certeza, se você colocar a Harkand, ele não vai upar um monte de vezes, né? Pior que não, vai só uma vez. Deixa eu ver, vai. Ah, beleza. Tá certo. Ah, beleza. O meu tirano intertão é nível 27. Tá, nível 27. Lembra que a gente não vai poder nem usar ataques que... Outros ataques, né? A gente tem que usar esses ataques ali. Ah, os ataques que estão aprendendo, né? É verdade. Caraca, Trevinho. Presta atenção pra não tirar algum ataque que é bom, tá ligado? Ah, não. Você não tirou algum ataque que já é bom, né? Não, eu não me prepararia isso, Trevinho. Tá, eu vou focar no Mewtwo primeiro, porque o Mewtwo é... Espera, tu pôs até que nível? Ó, eu vou até 45 no Tiranitar, beleza. Nossa, eu fui até 50 no Mewtwo. 50? É. Ele aprendeu algum ataque legal até 50? Ah, eu consegui o Psycute, consegui o Recover. Recover? Recover, é. Eu vi, vou colocar 50. Sai, o Mewtwo tá querendo muito batalhar comigo, esses Mewtwo. Sai, Mewtwo! É por isso que eu fui pra longe, Trevinho. Eu tô indo pra longe, Trevinho. Tá, então vamos upar aqui o nosso Pokémon, porque a gente vai ter que enfrentar ele, Trevinho. O todo poderoso. O magnífico. Sabe quem? Eu cheguei a ver de longe. O grande Papai Noel desconfiado. Pera, é o guardião daqui, é o Papai Noel desconfiado? É. Ah não, Trevinho. Não são um, são dois. Ah não, então vamos lá. Vamos upar os Pokémon, vamos lá destruir ele, vai. Vamos. Trevinho, todos os meus Pokémon estão level 50 e seu. Ah, eu também estou de level 50. Então você tá preparado pra derrotar o Papai Noel desconfiado? Tô. Olha a cara dele. Não fala. Vocês vão batalhar com nós? A gente vai. Será que ele vai mesmo? Eu acho que sim. Ah não, o outro também fala. Ah, será que ele vai mesmo? Será que eles são fortes? Será que eles são mesmo? Ah não. Será que eles têm Pokémon? Será que eles vão mesmo batalhar? Ah não. Vamos batalhar com eles? Não, agora eu não aguento mais. Vai, Papai Noel. Pera, eles têm um Charizard, um Mewtwo Chime. Aham. Beleza. Ah não, eu usei um Mewtwo também. Pera. É o Silex de diamante. Ah, ele usou Recoverter, viu? Ah não. O que eu vou fazer? Vou usar o Tiranter, tô nem aí. Usa mesmo. Sabe o que eu tô? Não, ele vai derrotar o meu Tiranter. Mentira. Quase derrotou. Mas será que vão mesmo? Eu acho que não sei. Ah não, Trevinho, ele tem um Starlux de diamante. Ele vai ver, porque eu vou apelar com ele agora. Mega Evolução. Quem derrotou? Ah não, Trevinho. O que? Eu esqueci da Mega Evolução. Não. Não. Ah não, eu esqueci. Não, não, é o Blastói. Não é o Blastói, é o Starteruga Ninja, né? Lógico que é. Vai. Vai, Mewtwo, beleza? Beleza. Ah, eles vão derrotar a gente. Será que vão mesmo? Ah, não. Ganhei de você. Será que ganhou? Ah não, mas eu ganhei. Será mesmo? Eu acho que ele não ganhou. Eu também acho que não. Ei, irmão, ele tá ganhando de você. Não, eu acho que ele não ganhou, não. É mentira isso, filho, né? Eu acho. Ah não, Trevinho, eu tô ficando doidado. Ah não, eu não vou perder pra ele, né? Não. Ah, ganhei! Ganhei! Vai bem pertinho dele, vai. Será que ganhou o Blastói? Trevinho, vamos pegar nosso carro e vamos embora. Ah, você não quer nem curtir a praia aqui um pouquinho ou não? Não, já fiquei louco o suficiente na praia de Mega Evolução. Nossa, tinha o Blazikin também. Vambora. A gente tinha pegado o Blazikin. Vambora. Tá, vamos. Cadê nosso carro? Ali. Vambora, vai. Vambora, vambora.